Eu queria só fazer uma observação, que a gente trabalha no atendimento dessas pessoas que, por vezes, eram desesperadas aqui nos portugueses e nós mesmos não conseguimos nos ajudar. Porque, como o João falou, eu acho que desses meios eu quero aqui tentar esclarecer essas situações. Então, nós nos deparamos com essas situações cotidianamente e essas pessoas precisam de financiamentos, elas precisam emitir mantas fiscais, elas precisam registrar pessoas. Então, seria muito importante mesmo esse movimento, esse movimento aqui por diante. A gente chegou a comentar a Secretaria de Planejamento numa reunião que os cinco secretários na mesa, jurídico, Secretaria de Urbanismo, Secretaria de Planejamento, e eu e secretário de Planejamento, a gente perguntou se é uma cidade que a gente vai fechar, que é que não dava para criar cifrava, são 300 empregos. Líder, eu não posso fazer nada. 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 e que você vê que não tem mal nenhum, realmente é bom ocorrer, não é tal ocorrer, na Bahia, nos casos, talvez seja assim. E isso vem exatamente pela defasagem da situação que a gente tem com as coisas hoje, e a gente está se comunicando, então é muita coisa muito mais dinâmica do que você possa imaginar. Alguma colocação a mais? Só queria fazer uma observação, agradecer ao André, que eu tenho empenho, que foi atraso do meu avô, conseguiu agregar você e trazer, até me ligou hoje à tarde falando disso, até que me consegue avisar todo mundo por e-mail, e eu achei que era oportuno mesmo, a vida de vocês, e o André que se empenhou nisso, eu estaria querendo agradecer pessoalmente ao André pela explanação, para ver que é muito legal. Vai ganhar uma caixa de churrasco. Pode, pode, nós vamos fazer, eu vou montar o parecer, então, até nós vamos botar isso aqui agora, né? E eu acho que já fico menino, exatamente por isso, deixar claro que essa é uma legislação transitória, e assim que a nova lei de ter empática, essa deixa de existir, né? Tá? Ok? Se ele está, nós vamos só terminar o seu nome, se vocês quiserem. Obrigada. Obrigada. Obrigada.